Olá, seja bem-vindo a mais um Tablo com Lígia Galvão. Hoje eu vou te mostrar como fazer esse gráfico que você está vendo na tela. Eu publiquei este gráfico no canal há uns dias atrás e algumas pessoas me questionaram como é que eu fiz esse gráfico. Hoje eu vou mostrar como fazer o gráfico. Muita gente achou que eu trabalhei com gráfico de linha, mas embora tenha essa linha amarela no gráfico, isso não é um gráfico de linha. Vamos ver como é que faz? Bom, eu tenho trabalhado com a base de homicídios de mulheres de 2019, que faz parte do Atlas da Violência. Então você consegue esse dado facilmente na internet, é só colocar Atlas da Violência no Google que você consegue achar o banco de dados. Qualquer coisa você também pode acessar o meu perfil no Tabo Public e olhar melhor a base. Bom, para começar eu vou colocar o ano em colunas e o valor em linhas. Pronto, aqui já tem um gráfico de colunas. Eu falei que eu não vou trabalhar com um gráfico de linhas, mas também não vou trabalhar com um gráfico de colunas. Na marcas eu vou trocar para forma. Agora aqui em forma eu posso trocar essas formas circulares por uma outra que eu deseje. Só ir em mais formas e no selecionar paleta de formas você pode procurar por uma outra categoria. Eu estou usando a categoria sexo que já vem no Tablo, mas você pode incluir novas. Eu já falei sobre isso aqui no canal, é só ir lá procurar o vídeo sobre como criar um gráfico de formas. Bom, eu vou usar esse símbolo que é a representação feminino e clicar em OK. Pronto, o gráfico está pronto. O que eu vou fazer aqui apenas é um ajuste antes de eu finalizar esse gráfico, que é usar dimensões Estado e selecionar Brasil. Porque no banco de dados o Brasil vem como se fosse um estado, porque ele traz a soma do resultado de todos os estados. Então, como eu só quero ver Brasil, eu vou clicar em OK. Pronto, as informações que estão aqui são referentes pura e exclusivamente do Brasil. Eu vou também colocar o ano em páginas. É esse recurso que eu uso para fazer a linha amarela no gráfico. É trabalhar com páginas. O recurso páginas permite que você folheie o seu gráfico, mais ou menos assim. Se você clicar nesse botão aqui, ele vai passando as informações de ano em ano, como se você estivesse folheando realmente um livro. Por isso que é chamado de páginas. Bom, eu vou aumentar aqui o tamanho para ficar mais visual. Vou também trocar o padrão aqui em cima para a exibição inteira. E é aqui, nesse menu do páginas, que eu vou trabalhar. Eu vou selecionar o mostrar histórico. No triângulo invertido para baixo, eu vou selecionar a marca para mostrar o histórico de tudo. Repare que vai aparecer um ícone para cada ano. Isso porque eu selecionei o tudo. No mostrar, eu posso mostrar apenas as marcas, as trilhas, ou seja, aquela linha amarela, ou ambos. Eu vou mostrar ambos. Veja que a linha já apareceu, que ela aqui, no caso, está em azul. Mais à frente, eu vou ensinar como formatar essa linha. Eu vou desmarcar o esmaecimento. O esmaecimento nada mais é do que a mudança de tom aqui das cores, onde vem do cinza mais claro para o preto. Eu posso controlar esse esmaecimento para ficar mais escuro ou menos escuro, mas para este gráfico, eu preferi não usar. Mas isso fica da sua escolha. Então, eu desmarco essa parte e aí eles ficam todos na mesma cor. Eu posso ir em trilhas, formatar, e aqui eu escolho a cor amarela. Nessa parte, você pode usar uma linha mais grossa, usar a cor que você mais preferir, e também usar um estilo tracejado. É aqui que você formata a trilha do gráfico. Pronto. É só clicar fora da janela que você consegue ver o gráfico pronto. Só tem um detalhe. Eu fiz um loop no gráfico, ou seja, quando ele chega no ano de 2017, ele volta automaticamente para o 2007 e recomeça a mostrar os dados. Para fazer isso, é só clicar aqui no menu e ir em reprodução de loop. Pronto. O gráfico está pronto. Eu vou só colocar em modo de apresentação, para que você veja melhor as informações. Então, eu clico aqui nessa seta para começar a trabalhar o gráfico. Veja que o movimento começa. Então, para cada ano, ele coloca um símbolo e coloca a linha em seguida. Isso é a trilha. Por isso que ele fica nesse movimento. Como eu coloquei o loop, ele termina em 2017 e recomeça automaticamente. Você pode usar esse recurso na sua apresentação. Gostou? Você também pode formatar, incluir legenda, excluir legenda e colocar os valores, mudar a cor do ícone, mudar o ícone. Fique à vontade. Esse foi o jeito que eu fiz. Mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês é como que você dá esse movimento no gráfico. Espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, dá um curtir aqui no vídeo e segue a gente para mais dicas sobre o tablô. Até o próximo! Tchau!